Querendo alguma coisa e jogando alguma coisa Olha aí galera, eu só queria avisar que hoje não teve vídeo porque terça não vai ter vídeo, tá galera? Hoje a gente vai jogar Free Fire Olha aí, vou jogar Free Fire Espera aí, só vou fazer o Lose aqui, tá galera? É isso aí, bora galera, jogar Só vou abaixar um pouquinho o som, né? Masculino, criar Eu vou... Peido, né galera? Nome famoso, né? Aqui no canal Peido Beleza, querendo Isso aí galera, vamos jogar Free Fire Eu falo Free Fire mesmo, tá galera? Beleza Beleza galera, vamos jogar aqui Eu instalei esse jogo o Lose, tá galera? E se eu for ruim, não me... Me seguem nos comentários Esperando mais jogadores Maneiro de jogar aqui, tá galera? Como é que pula? Aqui o TEP Não dá pra fazer não? Como é que pula? Pula Vai começar, tá galera? Beleza Bora Beleza Beleza Cadê o seu telefone? Tô aí Eu vou almoçar aqui nessa fábrica Cara, tá muito quente Ai meu filho, eu fiquei procurando Bora Bora, para Fiquei comigo, né galera? Eu vou entrar aqui Caraca, eu vou cair no mar Caraca, galera Eu vou cair no mar Não 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 sei se eu vou pra trás Eu vou cair no mar Caraca, eu já cair no mar Eu vou morrer Caraca, o que é isso? Eu caí no mar Que é isso? Eu tenho que correr agora Que é isso? Caraca Caí no mar Pelo menos ninguém pode me assar aqui Só a zona É que pode me matar Bora Bora pra lá, galera Vamos almoçar Armas Tem até dois minutos de jogo aqui Beleza Aqui, ó Será que tem coisa aqui, galera? Aí tem Estou vendo Como é que é aquilo aqui, né? Como é que pega Tá aqui A beleza Tem arma Ó, tem Isso e isso Por que isso? Tira isso daqui Não tem como tirar, não? Cacete Eu vou matar Caraca, desculpa Faz com o cacete Que é isso, maluco Oi, coi, coi Animal Não vai ser o corpo. Tocara, tocara, tocara. Tocara, tocara. Tocara. Olhe. Olhe, olhe. Prima. Estou rodando pelas armas. E aí O que é isso aí? O que é isso aí? sem querer galera, caraca, esse partido tá frenético, caraca, tem gente aqui ainda, tem outros jogadores, tem só eu aqui, tem mais um, sei lá, outras pessoas aqui, tem mais um, sei lá, caraca, tem mais um, sei lá, 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 tem mais um, sei lá Que isso, vou morrer aqui Caraca, essa partida Que isso A partida tá boa Caraca Droga, morri Tá de cabeça, meu Deus Ai, tô mal com a mãe da filha Ai, meu Deus É o 29 jogador Você dá pra onde? Fala aí, galera Ganhamos um Um pote de ouro E um capacete, relógio, sei lá O que que é isso Beleza Vamos ver mais uma, galera Não, quero eu vou ver o que que é aqui Não, aqui não Aqui, coleção Tem coleção, deixa eu ver o que que é isso Aqui, mochilas Equipar, caixa Equipar 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 Ah, não tem Emote Também não tem O que que é isso Emote Emote não tinha no Free Fire Não, que eu não jogava O que é isso aqui Uma nave espacial Beleza Beleza Acho que foi outro cara Acho que foi outro cara que me viu Caraca, tinha 29 jogadores Eu acho que não dá pra ver os jogadores Será que ele morre Que peido Caraca Isso é eu? Eu acho que isso, né Terceiro Pepe Um peido Isso é eu, galera Caraca Eu tenho capacidade de homem Formiga ali Boa, galera Mais uma partida E uma inscrita aí Mandou gravar vídeo Clash Royale Vou gravar, tá Eu acho que vai ser hoje mesmo Pode ser hoje Clash Royale Vou cair ali, ó Clash Royale Vou cair Vou cair aqui, ó Isso aí Claro que não Por isso que ele Bora Aqui dá mais velocidade Beleza Bora Não, vou cair de novo no mar Caraca, de novo Acho que é aquele mesmo lugar que eu morri, né Ele tem ponte Bom, acho que não tem ninguém aqui Caraca, hein Isso aí, bora Bora, galera Isso aí Boa Vamos mostrar armas Ele tem arma ali? Não tem arma, não Olha ali, tem arma ali, galera Não sei pra quem você vê Que negócio, né Que eu usei, né Na cabeça De barril, né De mochila Você tem o que? Nada Caraca, tem gente Pega muita porrada nela Vem, caraca Vou matar a minha primeira vítima Free Fire Free Fire Free Fire Falei Free Fire, galera Tá ali, minha Tá ali Tá ali Eu vou matar ela Caraca, vem, vem Vem a porrada Beleza Tem uma pistola Que não pegou Olha, menino Ele pegou todas as armas Pegou sua arma Caraca, que isso Não pegou arma aqui não, menina Que isso Caraca, agora eu tô equipado Que isso, galera Colhei esse prof de palas Agora eu tô equipadaço Equipado pra caramba Acho que nem tem pessoa Nando essa casa não, né Galera Acho que não, né Aqui, ó Aqui de cura Isso que eu tô precisando Boa Juno, segura Aparecerá, hein Aparecerá, hein Vou sair daqui Nessa casa Vou pular a zanela Caraca Pular a zanela Descer, então Bora, galera Que a zanela tá fechando Não, peraí, ali A escada Bora A escada Aqui Pode gastar arma Sem querer Tô gastando arma, galera Sem querer Sem querer Mostrar mais Coisas Tem carro aqui, né Não sei como é que pega É onde que a zona vai tá Aqui Que isso Caraca Filha da mãe Aqui, galera Boa Matei Caraca, galera Primeira Primeira morte aqui Caraca Que isso Que isso Tô impressionado Comigo mesmo Impressionado Que isso Caraca Tô impressionado Comigo mesmo Que isso, galera Matei Primeira morte Aqui no jogo Aqui Tem arma aqui Missão Bora Caraca E drone Caraca Drone É muito sato, galera Quando jogava Tinha isso Daí Quando jogava De capacete Prodiz Na minha cabeça Né, galera Não sei Porra Isso aí Agora Tem cuidado Pra caramba, galera Um oscil Aceito de arma Que me dá Tipo Mandando mensagem Aqui Caraca Que isso aqui Usar Aqui 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 Tem coisa Aqui, galera Deixa eu pegar A coisa aqui Primeiro Eu não vou fechar Deixa eu pegar O topo Vocês Isso aqui Né Não vou pegar Isso aqui Não Bora Eu não vou pegar Mas aquilo Não Que boa Bora Bora Lá Pro meio Procorrendo Logo Né Caraca Galera Meu segundo vídeo Aqui no canal Deixa o like Se inscreve No canal Beleza Eu queria Falar que Sexta Também Não vai ter Vídeo Tá Galera Terça E sexta Não vai ter Vídeo Caraca Já não Segura Vai Fechar Segura Não Lá Lá Pra cima Lá Lá Pra cima Vídeo Vídeo Pra onde Mesmo Deixa eu Vídeo Ah tá Não Não Quero Vídeo 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 Deixa eu Deixa eu Pra cá É Aqui Olha Gente Tirando Gente Tirando Ah tá ali Cadê o cara Aqui Ó Matei Caraca Segunda Morte Aqui no jogo Galera Caraca Deixa eu Ver Qualquer Que cara Para Aí Colete Isso Aqui Isso Isso Aqui Né Galera Bora Cadê Os homens Tá Vem Voltar Segura Mostra Aqui no jogo Caraca Podia Até Mandar Um Tab Aqui Mas Não Dá Vamos Naquela Casa Que isso Segunda Morte Que No jogo Caraca Que Isso Vai Tirar Aquele Negócio Dali Né Galera Fala Nos comentários Como É Que Tira Aqui Que 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 Morreu Ali Né Mas Foi Aquele Cara Que Matei Agora Galera Vamos Lá Para Nosso Negócio Eu Lembro De Que Eu Ficava Só Na Ilha Eu Lembro Disso Caraca O Sone Diminuiu E Onde Eu Estou Que Isso Galera Vamos Bota Mais Gente Aqui Né Deixa Mirar Isso Aí Galera Boa Caraca Estou Estou Bem Para Um Iniciante Lendo Um Brawl Estás Aqui Tem Carro Né Acho Que Pegaram Todos Os Carros Aí Voltar Bora Caraca Perigo Eu Não vou Nem Ali Cara Deus Não Está Fechando Fechar A bolsa Não está Onde Ainda Está Aqui Beleza Não Está Ali Tem Aqui Né Galera Para Matar Mais Uma Caraca Deixa O Os Amor Aqui Ah Não No colete Olha Que maneiro Caraca Caraca Um carro Ali Acho Que Aqui Não Dá Para Pegar Outro Carro Caraca Que Isso Ah A zona Está Aqui Agora Não Está Fechando Está Vendo As Ones É Um Minuto Escondido Vou Ficar Entre Os Primeiros Só que Tive Um Motor Diz E Ferrou Ali Estou Huvindo Barulho De Tiro Cadê Tiro Drone Drone Cadê O drone Drone Sabe Para Cacete Caralho Caraca Drone Caralho Toma Merda Caralho Ferra Vou Tirar Esse Avião Ele Fica Dentro Daquela Coisa Ali Ó Um Barulho De Tiro Isso Aqui A Granata Aí Rapaz Granata Beleza 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 Galera Beleza 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 Galera Beleza Beleza Galera Beleza 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 Cuidado Cadê Cadê Diminuiu E Caracal Onde Eu Estou Ainda Que Isso Aqui Que Agora Tudo Olha Só Fica No Lugar Técnica Essa Eu Estou Em Terceira Pessoa Eu Não Percebi Isso Esse Vídeo Vai Ficar Longo Galera Aqui Está Fechado Vou Lá Para Cima Será Que Tem Négoce Aqui Négoce Que Négoce Que Isso Beleza Ai Caralho Tem gente Cadê Cadê Os caras Cadê Eu vou Não Estar Granado Ah Tem gente Ah O cara Está ali Cadê 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 Ele Cadê 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 O cara Ali O cara Estou Tendo Tirar Em Pô Tirar Ele Porque Está Cheio De Árvore Aqui Cadê 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 O cara Cadê O cara Que Merda Não Estou Entrando Aqui Não Não Cadê 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 Ele Cadê Ele Cadê 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 Ele Cadê Ele Estou Vendo Ele Ah O cara Ali Estou 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 Caraca Matei Terceira Morte Tem gente ali Tem gente ali, ó Cadê o cara? Cadê, cadê ele? Ah, tá, o cara tá ali, ó Mais uma vez O cara tá deitado, né? O cara tá ligado também Cadê ele? Tô vendo ele ali, ó Eu morri por causa da zona, peraí, Cassi Merda, eu morri Caraca, mas foi boa, hein, galera Beleza, vamos voltar Cara, ficamos em quinto lugar Beleza, galera Tá bom, o vídeo vai ficando por aqui O que vocês querem mais Free Fright Fala aí nos comentários, beleza? Tchau 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 Tchau